Meu Deus, mano, o Genshin foi um divididor de águas, né, mano? Todos os jogos hoje em dia tentam ser o Genshin 2, mano. Tipo, olha isso aqui. Que porra! Caramba, foi o Robson que fez! Caramba, não é possível ver se isso aqui é tudo, mano. Não é possível que isso seja verdade. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não, era só bait de thumb mesmo. Eu acho. Pelo menos eu não passei aqui. Meu Deus, que porra é essa, mano? Que porra é essa, velho? O que que é isso aqui, mano? E é a Ganyu, não é? Tá com cabelo azul e chifre vermelho? Que porra é essa, mano? E aí, ó, Phantom? Boa noite. Meu Deus do céu, mano. Foi o Caio Robson, velho. Enfim, vamos ver o Genshin 2 aí. Que sempre tem, né? Robson Games. Será que eu falei Genshin 2, né? É, né? Deve ser o Genshin 8, tá ligado? Porque já teve uns oito jogos igual, né? É, pelo menos uns 30 primeiros segundos já teve mais loja que o Genshin. E aí, Urzu? Boa noite. Ai, o jogo é sexualizado. Puta que pariu, mano. Ai, mano, na moral, velho. A menina tá de fio dental com a bunda de fora, mano. Caralho, os caras não sabem fazer uma parada normal, cara. Tem que... Mano, meu Deus do céu. Mas tem que procurar o público Robson, né? Bizarro, cara. Ai, parece um Dark Souls anime. Que legal, parece meio que um Sekiro. Ah, é verdade, Mateus. Achei esquecido, mano. Tô que pariu. Ai, que criatura da hora, mano. Olha lá, tem o pai. Tô que pariu. Tá, isso aqui já lançou, já? Open World. Três semanas atrás. And in Down. Não lançou ainda, pelo jeito que vai lançar. Deixa eu ver se no final tem alguma... Ah, vamos ver. Até o final tá legalzinho, mano. Mas eu já vou avisando. Eu só jogo isso aqui se eles botarem um short na boneca. Senão eu nem toco. Se botar um short, uma calça, aí beleza. Mas se não botar, mano. Nem jogo, mano. Mas nem jogo. Nem toco. Eu adorei o mundo. Adorei as criaturas, a coloração, o cenário. Tá tudo esplêndido. Mas... Que lua, você é chato. Não vai jogar o bagulho só porque a mina tá de fio dental e tá sexualizado? Sim. Exatamente, mano. Gold, não quero ver isso. Parece ser legal. A única coisa é que, tipo, eu tô sentindo os ataques dos mobs, né? Eu esqueci o nome do bagulho. Tipo, eles atacam um pouco lento, mas ainda tá legal. O parry tá bonito. Pior que o jogo em si, pelo jeito, nem tá sexualizado, né? A mina não tá fazendo poses sugestivas, né? Tá normal. Só que, sei lá, mano. Só esse fato da mina tá de fio dental, mano. Me incomoda muito, mano. E se não tiver, tipo, customização? É, é verdade, né? Se tiver customização e a gente coloca a roupa na personagem, aí beleza, né? Mas, pelo jeito, ele vai ser multiplayer. É open world, mano. Mano, isso aqui... Olha isso aqui, mano. Isso aqui tá mó da hora, velho. Olha o maluco. Olha essa porra que da hora. Olha o maluco, eu tô louco da porra. Cara, isso aqui é muito Devil May Cry 5. Lá quando... Acho que é Urizen o nome. Acho que é Urizen. Que tá sentado lá. É muito isso, mano. E aí, Xerox? Também botaram uma gostosa. Ai, lá a senhora... Ó, lá a senhora virou pó no Genshin e veio pra cá, mano. Porra, teve que fazer bico, né? Não tá... Porra, não tá ganhando dinheiro mais no Genshin, né? Morreu, tá sem dublador. Deixa eu colocar aqui, mano. Bico, velho. Izekai. Mano, quando o boss da Raiden vazou, eu imaginei que ia ser assim, mano. Ia parecer que a gente tava jogando contra um player, tá ligado? Tipo, o Perry fica debatendo, pá. Olha, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha aí, parece as músicas do Bloodborne, tá ligado? Tchau, 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 tchau. Os bonecos tem ult mano, a mina demorou 5 minutos pra soltar uma ult, velho Mano, ó, o jogo tá legal, tá? Da hora pra caralho, eu amo esse tipo de cenário Aqui tá tipo, a perfeição do que eu acho legal, tá ligado? Tá meio medieval, meio Dark Souls Música tipo, parece louvor e é anime, perfeito Só que tá me incomodando mano, é a mina estar semi-nua e a câmera parece que tá atrasada do boneco Não sei se é coisa da minha cabeça, mas parece que o boneco tá se mexendo mais rápido do que o cenário Eu não sei explicar Música Ou é coisa da minha cabeça, tá ligado? Música 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 Ah, pô, isso aqui é muito legal mano Música 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 Mano, olha esse castelo Olha essa porra, mano Mano, olha esse castelo Isso aqui é muito foda, mano Tá, eu gostei Gostei, eu gostei mesmo Gostei de verdade, mano Só me incomodou isso Tipo assim, se não for um boneco que customizava E o boneco fosse só desse jeito, não dá pra mudar Aí, porra, aí ia de fuder E assim, né, agora eles vão ter um PVP Um multiplayer, né, padrão, né Tudo que o Genshin não coloca Ô, da hora, mano Eu curti de verdade, mano, eu curti mesmo, mano Ficou legal, mano Ah, não foi só a gente que viu Olha a senhora ali, não, ó Não foi só a gente que viu, mano Bom, mas não tem data de lançamento Se não tem data de lançamento, vai lançar mais ou menos daqui uns Oito anos Com fé Vai ser um jogo gacha Por isso que vai ter personagem jogável diferente É, só que se a boneca principal Porque o protagonista já tá com a pelada Imagina os outros Não, mas eu real gostei, mano Tipo, de verdade mesmo O cenário, tudo Ficou lindo, lindo, lindo Só esse bagulho mesmo E o pior que é que nem eu falei Tipo, nem tá sexualizado É que a roupa da menina é muito sugestiva Só ela tá de fudental, mano Mas ainda assim, achei legal, mano Achei legal, mano Se eles meterem PVP Vai lançar só em 2040 É Porque é isso, meu, mano Unding Down Ficou legal, mano Undine 5 Vive, sei lá Pô, curti, mano Curti, curti, velho Tipo, a vibe que ele me deu Foi uma vibe meio Apocalíptica, sabe Por isso que eu achei legal Ah, Gold, acho que foi Warzone Muito tempo atrás Quando ele Quando ela tomou dano Parecia que tava pelada Vixe Robson adora Acho que é porque a roupa Mano, a menina já tá pelada A menina é branca Igual um açúcar Aí eles botam uma roupa branca nela Aí dá a impressão mesmo que É, foi bem Tower Fantasy, mano Provavelmente vão censurar o jogo Quando eu lançar Amém, Deus te ouço Deus te ouço Bota uma calça preta na boneca Aí fica bem melhor, mano Nossa, Wenzel Tá vendo porque que você é virgem? Tá vendo? Tá vendo, Wenzel? Cê tá vendo? Cê tá vendo? Mano, pior que tipo Tem um monte de jogo nesse estilo Não é só o Não é só esse Mas tem um monte Um monte de jogo nesse estilo, mano O game chega e abriu portas E os pessoal, tipo Se empolgou, sabe Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau